Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Terras de Marinha, uma legislação com quase dois séculos. Dia 7 de maio termina o prazo para eleitores regularizarem situação eleitoral. Seminário na UFPA debate povos indígenas. Comércio de drogas eleva índice de violência. Bispo do Xingu é recebido pelo Papa Francisco. E no quadro de economia vamos falar sobre a antecipação do imposto de renda. Hoje é terça-feira, 29 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Iniciamos a edição do Nazaré Notícias de hoje falando sobre terras de marinha. A legislação que trata do assunto foi estabelecida há quase dois séculos e hoje causa polêmica porque pode estar em desuso e pela ausência de políticas atuais que regulamentem essas terras. Foram estabelecidas como bens da União as localidades marginalizadas a 33 metros das áreas de maré. A medição é contada para o lado da terra a partir de onde chega a maré alta. O presidente do Instituto de Terras do Pará explica que o problema é que a medição tem como referência as marés de 1831 quando a regra foi criada. O Código das Águas diz o seguinte, que o leito termina onde encontra a terra enxuta. Ora, as vases por exemplo, que são uma faixa intermediária entre os chamados terrenos de marinha e o alvo, a parte onde corre o rio, ou seja, aquela parte que não muda, porque as vases não são terrenos enxutos, são terrenos molhados, ao contrário. Então, isso é patrimônio do Estado. Você tem que primeiro definir as vases, depois definir os 33 metros a partir do pré-mar médio de 1831 para depois então adentrar o território do Estado. Os chamados terrenos de marinha ganharam esse título devido a proximidade com as águas salgadas e não por pertencerem à marinha do Brasil. As terras de marinha surgiram no século XIX, com a finalidade de proteger a costa brasileira de invasões. Como naquela época o combate entre as nações era feito pelo mar, se viu a necessidade de deixar livre o litoral e a margem dos rios, caso houvesse alguma guerra. Atualmente, o Brasil é o único país no mundo que faz cobrança de impostos aos ocupantes desses terrenos. Dados da Câmara Municipal de Belém revelam que de 2003 a 2007, a União arrecadou cerca de 3 bilhões de reais, sendo que mais de 100 milhões só no Estado do Pará. 52% da cidade de Belém tem seu território assentado em terras de marinha. É uma legislação, digamos assim, já ultrapassada. Não tem o menor sentido mais hoje você estabelecer, digamos assim, esse referencial. Seria melhor talvez estabelecer com mais precisão uma faixa qualquer em algumas localidades para que você tivesse, por exemplo, reservasse isso ao Poder Central, ao Governo Federal, à União. Porque senão fica essa incursão de competência no âmbito dentro do território do Estado e das prefeituras municipais. Segundo a Secretaria de Patrimônio da União, quem mora nessas áreas deve pagar anualmente o foro de 0,6% sobre o valor do terreno. A taxa anual de ocupação e o laudêmio é um valor que a União cobra nos casos de benfeitorias, transferências ou sessões de imóveis nesses terrenos, além do IPTU pago à prefeitura. E agora vamos falar do trânsito na cidade de Belém. A chuva que caiu na tarde de ontem aqui em Belém causou um novo desabamento no buraco que abriu no último sábado no cruzamento da Avenida Almirante Barroso com a Travessa Tavares Basto. O trânsito continua lento próximo à área. A Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém sugeriu vias alternativas aos motoristas. Segundo a CEMOB, a pista da Almirante Barroso no sentido de entrada da cidade continua fechada do entroncamento até a Tavares Bastos, incluindo o túnel. Quem vier pela BR-316 deve chegar ao centro de Belém pela Avenida Pedro Álvares Cabral ou pela Rodovia Augusto Montenegro. Quem vier de Coraci para o centro deve optar por um dos desvios ao longo da Augusto Montenegro, como a Transmangueirão, a Estrada do Tapanã, a Avenida Centenário, a Rua da Marinha e o Conjunto da Coab. Os ônibus expressos estão seguindo pela Avenida Pedro Álvares Cabral até a Tavares Bastos, onde retomam a faixa dos expressos. Agentes de trânsito organizam o tráfego no trecho interditado. O cruzamento da Tavares Bastos com o Almirante Barroso, que dá acesso ao antigo conjunto do BASA, continua interditado até a conclusão das obras de reconstituição do asfalto. Agricultores do projeto de assentamento corta-corda na rodovia PA370, que liga Santarém, no oeste do Pará, à hidrelétrica de Curuaúna, ocupam desde ontem a sede do INCRA no município. Os manifestantes reivindicam a demarcação e o georreferenciamento da área onde vivem 130 famílias. De acordo com os agricultores, também há necessidade de medidas urgentes contra a venda de lotes no projeto de assentamento. Segundo eles, menos de 11% dos 52 mil hectares originais do projeto são ocupados por famílias cadastradas pelo INCRA. E vamos falar agora de regularização eleitoral. Os serviços que encerram neste prazo são para transferência de local de votação, atualização de dados e solicitação de primeira via do título. Os prazos para operações no sistema eleitoral devem encerrar 150 dias antes das eleições. Assim, após o dia 7 de maio, fica vedado por lei a disponibilização de serviços de atualização de dados, solicitação de primeira via de título de eleitor e transferência de local de votação. Por conta do final do prazo, o TRE geralmente faz uma força-tarefa, que este ano vai ser o período de 2 a 7 de maio, para que a gente possibilite ao eleitor alongando os horários, estabelecendo locais mais centralizados. Os serviços que vão ter o prazo encerrado são a primeira via, que é o alistamento eleitoral, a transferência de domicílio eleitoral e a regularização do título por qualquer motivo. Então, no dia 7 de maio, todos esses serviços têm o prazo encerrado. A gente só fica com a segunda via até uma semana antes da eleição. O eleitor, que não estiver regular com sua situação eleitoral, não poderá tirar documentos, contrair empréstimos em bancos públicos, além de ficar impossibilitado de tomar posse em concursos públicos ou se inscrever em universidades públicas ou particulares. Por exemplo, regularizar o CPF. Ele vai regularizar o CPF e aí lá na Receita eles pedem a regularização do cadastro eleitoral. Então, se ele não tiver com cadastro regular, ele não consegue regularizar o CPF, ele não consegue tomar posse em concurso público, ele não consegue regularizar benefícios junto à Previdência Social, ele não consegue tomar empréstimos. Então, no dia a dia, só que ele vai percebendo a necessidade do cadastro eleitoral regular. Para evitar filas, o eleitor pode entrar no site do TRE e escolher um dia e também um horário para o atendimento. Basta que para isso, no dia escolhido, o eleitor traga um comprovante de agendamento impresso na internet. Então, é muito importante que os eleitores atentem para essa ferramenta. É uma ferramenta cômoda, que vai facilitar o eleitor chegar na UEPA de forma mais tranquila, sem precisar enfrentar longas filas. E ainda falando em eleição, será lançada hoje no Tribunal de Contas em Belém, a Cartilha de Orientação aos Agentes Públicos de Belém para o ano eleitoral de 2014. O objetivo da ação é orientar e esclarecer dúvidas sobre as normas que devem ser seguidas durante o período eleitoral. O material orienta os servidores sobre os limites legais de conduta na administração pública. No lançamento da cartilha, serão abordados assuntos como a função do servidor durante a campanha eleitoral e a utilização de bens ou serviços públicos. Todas as terças-feiras, nós recebemos o planejador financeiro Pedro Loureiro para falar sobre economia. A cada semana ele trata de um tema de interesse do telespectador. Hoje o tema é a antecipação da restituição do imposto de renda. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. E antes da gente iniciar essa entrevista, a gente quer lembrar a você de casa que o número para participar aqui conosco é o 4006-9211. Você liga, fala com o pessoal da nossa central de atendimento, diz a sua dúvida e a gente responde aqui ao vivo com o Pedro. Pedro, vamos explicar primeiro para as pessoas o que é essa antecipação da restituição. O que é primeiro a restituição do imposto de renda? As pessoas, todo mundo que é obrigado a declarar, normalmente cai em uma das duas principais situações. Ou tem imposto a pagar, às vezes até já pagou alguma coisa, mas tem mais imposto a pagar, ou tem imposto a restituir, ou seja, vai receber de volta algo que pagou a mais pelas contas lá. O próprio sistema, na hora que você faz a declaração, vai aparecer. Então algumas pessoas, no final da declaração aparece, imposto a pagar, zero, imposto a restituir, X. Vamos dizer lá, R$ 1.000. Significa que depois de avaliado, depois de analisado aquela declaração, dentro dos prazos, a receita vai, como a gente vê, os lotes de restituição. É isso, aí vai pagar de volta, vai devolver aquilo. Então é um valor calculado após a declaração, a entrega da declaração do imposto de renda. É, quando você faz a declaração já aparece no seu formulário. As pessoas têm que atentar que aquilo é uma estimativa, porque pode haver erro na declaração. A gente acha que todo mundo que cai na malha fina, por exemplo, cai porque fez alguma coisa errada, tentou burlar. Não, você cai muitas vezes na malha fina por erro. Você esqueceu de mencionar uma fonte pagadora, colocou alguma coisa errada. Sem a intenção de dolo, mas colocou errado. Aí o que acontece? Aquele cálculo sai errado. Então aquela previsão de pagamento pode estar errada, ou seja, você pode ter a mais para pagar, ou a restituição pode ser menos do que você acha. E às vezes até o inverso, você acha que tem para receber e acaba pagando. A receita tem um prazo para calcular esse valor final para o contribuinte? Eles têm, normalmente, a receita é até relativamente rápida nisso. A gente vê que não demora. É claro que eles levam uma regra que eu acho que é a mais justa. Então, quem primeiro, primeiros, serão sempre os primeiros. Então, os primeiros a declarar, normalmente, começam no primeiro lote de restituição. Geralmente, no início do segundo semestre. Você já vê os lotes. Já tivemos situações, até há alguns anos, mas num passado não muito distante, que a receita demorou muito. A restituição já foi final do ano. Então, não tem. A pessoa não deve contar com esse dinheiro. Se tiver que receber, ótimo. Mas não deve contar com ele para suas contas. Mas algumas pessoas contam e aí solicitam esse adiantamento, não é, Pedro? Como é que funciona isso? Pois é, é um erro financeiramente um dos piores que a gente tem. É o mesmo erro de quem faz, por exemplo, o pedido de antecipação do 13º. O 13º é algo que você vai receber final do ano. Você não sabe nem se vai estar empregado e já está pedindo por conta, gastando por conta. A restituição do posto de renda é a mesma coisa. Toda declaração, você tem que mencionar um banco, aonde você vai ter o seu dinheiro restituído. Então, neste banco que está na declaração, você pode procurar a sua agência e pedir uma antecipação. O que é? A antecipação nada mais é que um empréstimo, o banco vai lhe dar um dinheiro, e a garantia é aquela restituição. O que é que acontece? É uma das piores taxas que a gente tem. Não é um bom negócio. Pior, talvez, pensando rapidamente, talvez só o cheque especial. De fato, se você tem esse dinheiro que você acha que vai receber, porque, vou frisar bem, é uma possibilidade de receita que você vai ter, é melhor não mexer. Se cair na conta lá na frente, que bom, foi lucro. Não é um bom negócio. Quando acontece esse tipo de solicitação de adiantamento da restituição do imposto de renda, a pessoa pode ter a faculdade de pedir a metade da restituição, do que ela acha que vai ser a restituição, ou ela tem que pedir o valor completo? Como é que funciona? Não, ela tem. Aí tem os dois lados. De um lado, a instituição financeira, que vai estabelecer um patamar, por exemplo, até 80% da restituição, é uma margem de segurança, porque a pessoa pode ter errado e tem o que a pessoa quer. Ela não é obrigada a pegar os 100% do que tem direito ou não. Isso é uma decisão dela. Mas reafirmo que o ideal é que você não pegue. Quando, se alguém me disser, mas em que situação eu posso usar isso daí? Vamos imaginar uma coisa assim bem drástica. Você tem alguém na família que está doente, você precisa daquele dinheiro, não vai ter dinheiro para comprar um medicamento, alguma coisa assim, que é algo bem sério. Se você for fazer um empréstimo, um crédito pessoal no banco, no mês seguinte você já tem que pagar a primeira, mas você não vai ter o dinheiro, tudo bem. Aí entra entrar no cheque especial, pedir uma restituição, aí é melhor a restituição. Fora isso, eu não vejo sentido para a pessoa pegar essa linha de crédito. Só em casos emergenciais mesmo. Muito graves. Tá certo, Pedro. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. A gente lembra você de casa que o telefone para participar é o 4006-9211. Marcos? E vamos falar de educação. O Ministério da Educação criou o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação dos Processos do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para garantir mais segurança aos estudantes que farão a prova. O objetivo do comitê será orientar as ações de segurança da informação e comunicação no âmbito do Enem, definir os recursos necessários de tecnologia da informação para o cumprimento do cronograma previsto para o exame e os formatos das bases de dados, além de acompanhar e propor melhorias e evoluções do sistema integrado de monitoramento dos processos do Enem. No ano passado, mais de 5 milhões de pessoas participaram do exame. O Enem é pré-requisito para ingressar em diversas universidades públicas, além de programas de estudos como o SISU, FIES e o Intercâmbio por Meio do Ciências Sem Fronteiras. E ainda falando sobre educação superior, a Universidade Federal do Pará prorrogou as inscrições para o exame de proficiência em língua inglesa até o próximo dia 9 de junho. A aplicação do exame é ofertada pelo governo federal por meio do programa Inglês Sem Fronteiras. O teste é utilizado no mundo inteiro por várias instituições de ensino, como escolas regulares, escolas de idiomas e universidades. O exame é específico para estudantes de graduação, mestrado e doutorado da Universidade Federal do Pará que pretendem fazer um curso superior em alguma entidade estrangeira. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site isaf.mec.gov.br e seguem até o dia 9 de junho de 2014. A Secretaria Nacional de Direitos Humanos lançou uma cartilha com o objetivo de erradicar o subregistro civil de nascimento entre os povos indígenas. A estimativa é que 600 mil crianças com até 10 anos não tenham certidão de nascimento no país e mais da metade delas vivem em aldeias indígenas. Dados do governo federal indicam que em 2002 o Brasil tinha uma taxa de 20,3% de crianças até 10 anos sem certidão de nascimento. Esse índice caiu para 6,7% em 2012. A expectativa é que até o final deste ano o subregistro no país chegue a menos de 5%. Ao todo, 68 etnias serão atendidas, sobretudo nas regiões norte e nordeste do país, onde há maiores índices de subregistro. Um seminário realizado na Universidade Federal do Pará debateu temas relacionados aos povos indígenas. O evento possibilitou o debate acadêmico sobre assuntos da atualidade. O objetivo do seminário era aprofundar a reflexão sobre pesquisas desenvolvidas nos programas de pós-graduação da Universidade Federal do Pará. O público é variado. Nós temos desde alunos da graduação, alunos da pós. Nós temos também pessoas que participam do movimento social, que é o pessoal que estuda com a educação do campo e da cidade. O pessoal do Geperuás do ICED. Temos gente da área de educação, nós temos professores também, pesquisadores que trabalham em outras áreas, porque o temário é interdisciplinar. Trabalha a temática indígena, mas tem gente da área de saúde, tem gente da psicologia. Esta é a segunda etapa do projeto. A primeira trouxe à tona a discussão sobre projetos de educação escolar indígena e projetos de desenvolvimento. Agora são debatidos temas sobre políticas públicas, saúde e internet. Escolhemos alguns temas atuais do debate com a questão indígena. Nós temos um primeiro tema com a professora Laura Chimenez, discutindo a situação das políticas públicas pós-68, voltada fundamentalmente para a situação comparativa dos índios da cidade entre Belém e Manaus. O que ocorre, quais os pontos de semelhança, quais os pontos de diferença. E ela toma como exemplo a atenção, a saúde e a educação. Trabalhadores do canteiro de obras da usina Santo Antônio em Porto Velho, em Rondônia, retornaram ao trabalho após permanecerem três dias em greve. O sindicato seria penalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho caso não voltassem às atividades. Os operários das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Giral pediam reajuste salarial de 15% e aumento do valor da cesta básica. A proposta apresentada de reajuste salarial de 9% foi aceita apenas pelos trabalhadores de Giral. A decisão coube ao TRT, que determinou multa diária de R$ 50 mil ao sindicato, caso os trabalhadores não retornassem às atividades. Mais de 10 mil trabalhadores compõem o quadro da usina hidrelétrica de Santo Antônio. No Nazaré Notícias de ontem, recebemos a coordenadora do projeto Vida no Trânsito, que apresenta uma proposta educativa de prevenção de acidentes e dados sobre essa realidade. Atualmente, 70% dos leitos do SUS no país são ocupados por vítimas de acidentes de trânsito. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2012, as despesas para tratar desses pacientes custaram R$ 40 bilhões para o Ministério da Saúde. A nossa equipe de reportagem mostra agora como se configuram esses números no Pará e que tipos de investimentos poderiam ser feitos a partir desses valores. O pequeno Pedro Henrique, de 5 anos, passou por um acidente de moto há dois meses. Ele fraturou a perna e, segundo a tia, que é quem o acompanha em sua recuperação no Hospital Metropolitano em Belém, ele sofreu três paradas cardíacas na ocasião do resgate. Ela lamenta a imprudência que causou o acidente. Foi em Santa Maria, foi uma ultrapassagem que o tio fez imprudente, né? Estavam os três na moto sem capacete, o tio faleceu na hora e veio a mãe dele e o bebê para cá, para o Metropolitano. Sofre a criança, o pai da criança também. A maior parte dos acidentes no Pará envolve motocicletas. Acidentes envolvendo motocicleta, nesse período de 2004 e 2011, teve um crescimento aqui no estado do Pará de 2.064%. Isso se deu a vários fatores, por exemplo, a redução do IPI, a facilidade na aquisição da motocicleta, a compreensão de que quem pegava ônibus, passou a andar de motocicleta, vai chegar mais cedo em casa, vai sair mais tarde para trabalhar, porque não vai pegar aquele congestionamento, etc. Só que associado a isso também, veio o vício da imprudência, de não respeitar a sinalização, de exceder na velocidade, de fazer as manobras irregulares, de não usar o capacete. De acordo com levantamentos feitos pelo Ministério da Saúde em 2011, 3.400 internações no Pará aconteceram por causa de acidentes de trânsito. O custo disso para o Sistema Único de Saúde no estado foi de 3 milhões de reais. O Hospital Metropolitano em Belém é referência em traumatologia e recebe cerca de 650 pacientes por mês. O maior custo que nós temos é com aquele paciente vítima de acidente de moto, porque ele é um paciente politrauma e que tem uma permanência média longa no hospital. Segundo o diretor do Metropolitano, uma pessoa que passa por um acidente de trânsito grave e sofre politrauma, por exemplo, passa no mínimo 15 dias na UTI. Precisa ser medicada com antibióticos que só são administrados no hospital. Pode passar algum tempo respirando com a ajuda de aparelhos. Passa por pelo menos seis especialidades médicas, além do médico intensivista da unidade e precisa geralmente de 36 meses de acompanhamento para a recuperação completa. Os valores dos custos desse tipo de tratamento poderiam ser destinados a investimentos de serviços básicos de saúde, por exemplo. Esse é um dinheiro que poderia ser investido em promoção da saúde, principalmente na saúde básica, que é tão necessário ali para evitar hospitalizações futuras. Também na questão de outras patologias naturais, por exemplo, a cardiologia, o AVC isquêmico. Então são recursos que são tirados dessas áreas, desses investimentos, que são utilizados no trauma, que é um custo que podia ser evitado. E isso só depende da sensibilidade de cada cidadão, cada condutor. E você acompanha ainda nesta edição, comércio de drogas eleva índice de violência. Bispo do Xingu é recebido pelo Papa Francisco. E voltaremos a falar sobre a antecipação da restituição do imposto de renda. O Nazaré Notícias volta já. E retornamos com o Nazaré Notícias, com notícias da CNBB. Começa amanhã no Santuário Nacional de Aparecida, a 52ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. O encontro da CNBB reúne mais de 300 bispos de todo o Brasil e acontecerá até o dia 9 de maio. Durante a Assembleia, serão debatidos diversos temas. O tema central será Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia. A TV Nazaré transmitirá diariamente a celebração eucarística. Amanhã haverá missa de abertura a partir das 7h30 da manhã. E logo após, a cerimônia oficial dando início às atividades. A violência é uma realidade mundial. Hoje, a sensação de insegurança é grande. Em Belém, como em muitas capitais do país, o índice de violência se deve principalmente pelo comércio de drogas. Hoje, são altos os índices de violência em todo o mundo. Estudos sobre violência apontam que, quanto mais distantes de casa, maior a sensação de insegurança. Segundo o sociólogo Jaime Cunha, essa sensação se deve a dois fatores. Os pesquisadores em várias partes do mundo já chegaram à conclusão que o crime ou as altas taxas de criminalidade são uma realidade que veio para ficar. Então, o que nós temos que tentar é tentar administrar essa realidade, infelizmente uma realidade terrível, em patamares que possam ser minimamente aceitáveis. Então, a ideia de que nós poderemos ter sociedades menos violentas, como tínhamos há 30, 40 anos atrás, ela está sendo rapidamente abandonada para uma outra percepção, de que as taxas de criminalidade altas vieram para ficar. E uma das outras poucas coisas que você tem certeza é que o Estado, sozinho, não tem como dar conta desse problema. Em números absolutos, Belém é uma das capitais com as mais altas taxas de violência, que está intimamente ligada com o tráfico de drogas. Na cidade de Belém, a violência, principalmente os homicídios, estão muito relacionados com o comércio de drogas. Existem disputas territoriais micro, e essas disputas territoriais micro causam uma certa instabilidade em termos da distribuição e organização dessa atividade nos bairros da periferia de Belém. As drogas também contribuem para outros tipos de violência. Um exemplo disso é quando a polícia apreende determinada quantidade de drogas e apreende determinados indivíduos. Tempos depois, esses indivíduos vão ser soltos, mas a dívida deles continua presente. Então, ao ser soltos, eles vão ser cobrados pela droga que perderam quando foram presos. Ou eles pagam, ou vão ter que assaltar uma farmácia, ou assaltar uma pessoa. E isso pode gerar tanto a morte desses indivíduos, quanto a possibilidade deles assassinarem alguém, ferirem alguém. A violência se dá de formas diferentes nas escolas, nos bairros, na cidade. E a solução para essas realidades também deve se dar de forma diferenciada. A questão da violência, e principalmente a violência relacionada com a droga, ela é uma questão extremamente complexa. É preciso que se faça, em primeiro lugar, um diagnóstico de todas as variáveis que estão envolvidas em cada situação, para que as medidas a serem tomadas respondam a essas necessidades encontradas. O Emopa de Santarém realiza hoje e amanhã uma campanha de coleta de sangue em Oriximiná, no oeste do Pará. O objetivo da ação é manter a regularidade do estoque que atende 19 municípios do Baixo Amazonas. A iniciativa faz parte do planejamento anual do órgão e tem meta de coletar 200 bolsas de sangue no município. Nos primeiros meses de 2014, o Emopa de Santarém registrou uma média de coleta de 500 bolsas de sangue. A instituição considera uma quantidade insuficiente, já que, para garantir o estoque técnico, são necessárias 150 bolsas por semana. E vamos retornar com Patrícia Nascimento, que está conversando com Pedro Loureiro sobre a antecipação da restituição do imposto de renda. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. Antes de a gente continuar essa conversa aqui nesse segundo bloco, a gente quer agradecer a você de casa que participa aqui conosco do Nazaré Notícias, perguntando, tirando as suas dúvidas. E lembrando que o número para participar é o 4006-9211. Pedro, a gente já tem uma pergunta da Verônica, aqui de Belém mesmo. Ela diz o seguinte, se ela pedir a antecipação da restituição ao banco e, no final das contas, cair na malha fina e não receber essa restituição da receita, como é que fica? Ela paga juros? Como é que fica esse pagamento para o banco? Pagar juros, ela vai pagar. Porque o juros está embutido. Ela vai receber um valor X, dada a restituição como uma garantia, e ela, obviamente, vai pagar juros ali. Então, o que vai mudar é o seguinte, a forma do pagamento. Se antes, tendo a restituição, a receita colocaria o dinheiro na conta, o banco retiraria uma parte, daria o saldo para ela, agora não. O banco chama e ela é obrigada a fazer esse pagamento. Ela não tem como. Ela pode até negociar com o banco uma outra linha de crédito para quitar aquela e ficar com uma outra dívida, fazer um crédito pessoal. Mas pagar ela vai ter que ter. E juros, ela vai pagar de qualquer forma. Sendo que, como eu disse antes, são juros nada camaradas. Agora, Pedro, para a gente reforçar essa questão de se vale ou não a pena pedir esse adiantamento, o que é vantajoso? Olha, em último, último, último dos casos. Quando eu digo último, o caso não é aquele que a Copa vai começar semana que vem e eu não comprei uma televisão nova. não é isso. É uma doença na família, uma coisa séria, grave. Porque aí, o que você vai pagar de juros, pouco importa. O que importa é você comprar um remédio para um filho que está doente, para um pai, para uma mãe. É isso que interessa. Aí você não tem muito o que discutir. Mas sempre tem um escalonamento. O consignado. É a linha mais barata que tem. É conhecido como consignado para o servidor público, mas algumas financeiras têm acordo com empresas privadas e conseguem oferecer um consignado. Então, o consignado é o mais baixo que tem. Depois vem uma sequência, aí tem crédito pessoal. Aí vai até você chegar nos piores, cheque especial e o cartão de crédito. Então, você tem que sempre dosar. A solução para isso é sempre o planejamento. É a mesma coisa, imagine. Se a sua restituição, você está imaginando que vai receber, vamos dizer, setembro, outubro, você já vai gastar o dinheiro agora, porque você não tem planejamento. Como eu mencionei no primeiro bloco, é semelhante à restituição do imposto de renda, que tem banco, inclusive bancos oficiais, bancos públicos, que em janeiro começam a oferecer para os seus correntistas. Veja bem, o 13º sai uma parcela ali por outubro e depois o resto no final do ano, em dezembro. A empresa pode pagar tudo em dezembro. Você não sabe, você não terminou janeiro. Dia 31 de janeiro, você não sabe nem se vai estar empregado. Quanto mais até o final do ano você já gastou esse dinheiro, então isso é falta de planejamento. Então, usar na última das alternativas, ir para casos realmente graves. E como é então que as pessoas devem entender esse valor da restituição do imposto de renda, Pedro, dentro do seu planejamento? Devem entender como um dinheiro a mais que deve ser guardado, que deve ser investido. É uma devolução, na verdade, da Receita Federal. Como é que as pessoas devem enxergar isso? Eu acho que a pessoa tem que pegar o seguinte, imaginar, eu não tenho esse dinheiro. Provavelmente terei. se tiver, faça alguma coisa de valor com aquele dinheiro. É igual o 13º. Use na educação ou em algo na sua casa que você realmente precisa. Precisa, às vezes, fazer uma benfeitoria na sua casa. Então, as pessoas pegam, às vezes, essa antecipação para comprar uma televisão um pouquinho maior para ver o campeonato, ao invés de guardar e lá na frente pintar um quarto. Às vezes, o quarto do seu filho está com infiltração e aquele dinheiro é o suficiente. Então, não conte com ele. Torça para receber aquele dinheiro. Mas não conte com ele. Faz de conta que ele não existe. O dia que cair na conta, lá na frente, é um destino nobre para ele, claro. Mas não conte. Esse dinheiro só vai ser seu o dia que cair na conta. Lembrando, as pessoas erram na declaração de imposto de renda. Elas erram. Elas não simplesmente colocam errado porque são desonestas ou coisa parecida. Não é isso, não. Elas erram. Colocam errado. O contador pode errar. A própria pessoa pode errar. Entrega para o cunhado, o primo fazer. Ou seja, um erro pode fazer aquele dinheiro que você sonhava ter virar um dinheiro que você vai pagar, que é pior. E o encerramento da data para a entrega das declarações é justamente amanhã. É importante garantir essa data, não é, Pedro? Para não ter esse tipo de problema. O ideal era que todo mundo já tivesse feito a declaração. Mas aí vai uma dica que não é o certo, mas também não está irregular. tem gente que hoje não tem sua documentação toda para entregar. Infelizmente, não sabe onde colocou, não sabe estar revirando tudo. A melhor coisa é faça a sua declaração. Depois você faz uma corrigindo, mas não perca o prazo. Porque você pode corrigir. Aí virou o mês, você corrige, pelo menos você está em dia com a sua obrigação que é apresentar até amanhã a sua declaração. Está certo, Pedro. Muito obrigada pela tua participação aqui conosco. A gente lembra você de casa que na próxima terça-feira o planejador financeiro Pedro Loureiro estará novamente aqui falando de um outro tema. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode ligar também para o 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. Terminam amanhã as inscrições para a Olimpíada de Língua Portuguesa. Podem participar da competição professores e estudantes de escolas públicas de turmas do quinto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. A inscrição deve ser feita na internet. O professor, quem se inscreve na Olimpíada para que ele participe do concurso, é preciso que a Secretaria de Educação do município ou do Estado faça adesão ao projeto no mesmo período de inscrição. Segundo a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, 80% dos municípios já aderiram ao programa. A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Pará está com as inscrições abertas para o Prêmio ProEx e o FPA de Literatura. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, o concurso está com o edital aberto desde o dia 22 de abril e segue até o dia 22 de maio. Para se inscrever, basta enviar os trabalhos para o endereço de e-mail premioproex arroba gmail.com identificando o assunto como o quarto Prêmio ProEx de Literatura e também a categoria que pertence ao trabalho. Para mais detalhes, basta acessar o site da Universidade Federal do Pará que é www.ufpa.br. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. No início deste mês, o bispo da Prelazia do Xingu, a maior região eclesiástica do Brasil em extensão territorial, esteve em audiência com o Papa Francisco no Vaticano. No encontro, Dom Erwin Krautler, que é presidente do Conselho Indigenista Missionário, falou sobre os desafios à defesa dos direitos dos indígenas e também do trabalho da Igreja na Amazônia. De volta ao Tamira, o bispo trouxe um recado do Papa para o povo do Xingu. A audiência com o Papa Francisco aconteceu na biblioteca do Palácio Apostólico em Roma, onde o Papa costuma receber seus convidados para reuniões. O encontro foi no último dia 4, na parte da manhã. Em 20 minutos de conversa e usando o castelhano como idioma, Dom Erwin e o Papa falaram sobre os desafios de ser igreja na Amazônia. Já estive em Roma várias vezes com os papas, o Papa João Paulo II, estive em 85, 90, 95, 2003, e com o Papa Bento XVI em 2010. Mas, dessa vez, foi diferente porque a audiência era só para mim. Não era no contexto da CNBB, do regional da CNBB Norte II, Pará e Amapá. Não, era o bispo do Xingu. Mas, também, na qualidade de secretário da Comissão Episcopal para a Amazônia e como presidente do CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Então, praticamente, os dois assuntos candentes foram esses. A Amazônia, a vocação da Amazônia, a situação da Amazônia, a preocupação nossa pela Amazônia e o segundo enfoque foi, então, a questão indígena. Dom Erwin explicou ao Papa que preside na Amazônia a maior circunscrição eclesiástica do Brasil em extensão territorial com suas quase 800 comunidades e apenas 27 padres. Há comunidades que só celebram a Eucaristia com o padre duas ou três vezes por ano. Ele até me perguntou o que eu achava com a minha proposta. Então, eu disse, olha, não tenho uma receita pronta, mas nós temos que achar uma solução porque não é possível que milhares e milhares de famílias são excluídas praticamente da celebração eucarística. E ele, então, disse, olha, tem algumas teses interessantes, por exemplo, de um bispo da África do Sul que propõe que sejam tirados da comunidade homens comunitários realmente que continuam em família e continuam também na sua vida profissional, mas presidem, então, de domingo a Eucaristia. Isso é uma tese, né? Francisco pediu que os bispos do Brasil sugiram propostas para reverter esse quadro de carência de vocacionados que possam assistir às igrejas mais distantes. Ele não vai decidir de Roma tudo assim por conta própria. Ele quer ouvir, quer dialogar, quer receber propostas concretas e, claro, que eu vou transmitir isso aos bispos do Brasil que o Papa pediu. Na questão indígena, Dom Erwin fez denúncias sobre a violação dos direitos e também sobre o reconhecimento e demarcação de terras indígenas no Brasil. Por exemplo, os Guarani Kaiová que são confinados em lugares muito estreitos e o resultado é morte, é suicídio, é um sofrimento atroz e permanente. Eu falei do Vale do Javari, lá no Amazonas, onde praticamente todos os índios são contaminados por hepatite, um dos vírus da hepatite, um sofrimento. A ecologia na Amazônia foi outro assunto na audiência. O Papa me disse que estava preparando uma encíclica, quer dizer, uma carta toda especial a respeito da ecologia. E ele tinha encarregado um cardeal africano, ele é presidente do Conselho Pontifício de Justiça e Paz, de fazer assim, um esboço. O abraço de Francisco ao povo do Xingu. Muita gente me disse dar um abraço ao Papa e estou lhe dando. Ele disse, pois é, então lhe encarrego de devolver esse abraço para cada uma, cada um dos irmãos e das irmãs do Xingu. Sobre as mudanças que precisam acontecer na Igreja Católica, o Bispo do Xingu disse que tem confiança e expectativas neste novo Papa. Ele pauta a sua conduta pela simplicidade, pela aproximação com o povo simples. É um Papa de muitas expectativas para a Igreja, o senhor diria isso? Sim, nós esperamos, claro, que também tem muita coisa na Igreja que tem que mudar e o Papa não vai poder mudar tudo de hoje para amanhã, quer dizer, isso é todo um processo e também todo mundo que está a favor, infelizmente é isso. Nós, aqui da América Latina e também muita gente na Europa está muito alegre, fica muito alegre com esse Papa. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho